Prepara que eu vou ligar o nosso cronômetro e o nosso treino vai começar. Então, ó, você só vai precisar de um espacinho aí na sua casa, né? Uma roupa confortável, pega uma garrafinha de água e vem pro nosso treino. A gente vai começar com dois exercícios pra aquecer, tá? Só arrumar aqui, meu, minha cola. Segura aí. Ó, a gente vai começar com prancha alta, com as mãos aqui no chão, na linha mais ou menos do peito, pés afastados e a gente vai, ó, alternar o toque de mão no ombro, tá? Cuida pra você não girar muito o bumbum. Então, fica firme lá e toca a mão no ombro. Vem comigo aqui, 30 segundos. O abdômen tem que estar bem contraído. Foi! Tocou a mão no ombro e troca. São só 30 segundinhos, tá? Junto comigo aqui, ó. Toca a mão no ombro. Quem tá chegando agora, já se organiza aí bem, que o nosso treino tá começando agora, gente. Ó, toca lá. Direita, esquerda. 30 segundinhos pra gente ativar o nosso abdômen pro treino, tá? 3, 2, e 1. Subiu. Eu só quero que você faça isso aqui, ó. Sobe com o calcanhar lá na mão, como se você estivesse correndo, tá? Vocês vão acreditar, mas já tô aqui, ó, suando. Corre lá. Calcanhar na mão. E vem, junto comigo. Esses são dois exercícios. A gente vai fazer duas séries cada um, só pra aquecer, tá? Bora, junto comigo aqui. Vem. Não vai ficar salva a live de hoje. Quem quiser fazer aqui junto comigo. Depois, essa live só vai ficar salva lá na minha plataforma de treinos pras minhas alunas. Pras minhas definidas. 3, 2, e 1. Bora lá de novo. Prepara uma pranchinha com a mão na linha do ombro. E, ó, tô com a mão no ombro e troca. Deixa as pernas afastadas, tá? Deixa as afastadas, porque senão você não tem base aí e se desequilibra. Ó, toca lá no ombro e troca. Cuida pra você não deixar o bumbum lá pra cima. Deixa o bumbum encaixado e bem. Junto comigo. É só o aquecimento. Treiné curto, mulherada. Vamos lá. Cruza a mão no ombro. Mais 5 segundinhos. Vem. 4. Vamos acordar nesse sabadão. 3, 2, e 1. Sobe. E vem na corridinha, ó. Toca. Ó, Joana. Bora, Joana. Vamos lá. É rito suadeira. A Joana me mandou uma mensagem muito legal essa semana. A Joana é minha definida. E ela bota a família inteira pra treinar junto. Inclusive o marido, né, Joana? Maridão diz que reduziu um monte as dores nas costas. Fazendo os exercícios que tem na minha plataforma de treinos. Vem. 5, 4, 3, 2. Respira. Ó. Controla a respiração. Respira pelo nariz. Solta o olho pela boca. Esses foram os dois exercícios pra gente aquecer. Aqueceu aí? Aqui aqueceu. Aqui eu já tô começando a suar. Agora a gente vai fazer uma rodada com 5 exercícios. Tá? Olha aí. A Joana disse que hoje já treinava. Vão ser 5 exercícios nessa rodada. 40 segundos cada um. A gente descansa 1 minuto do final de toda a série, tá? Então olha só. Você vai fazer aqui, junto comigo. Se você tá no nível mais alto, que você pode saltar, você vai fazer isso aqui. Vai saltar, tocar a mão no chão e sobe. Se você não pode saltar, não tem problema. Você vai afastar a perna, agachar e subir. Tá? Bora. É pra todo mundo mesmo. Prepara e vem, ó. Lá no chão subiu. Respira sempre, nariz. Solta o ar pela boca. Vamos acelerar esse corpinho. Vamos queimar calorias no sábado de manhã, gente. O treino aqui é rapidinho. E depois que você terminar o treino, tenho certeza que o teu sábado vai ser muito melhor. Ó. Toca no chão e sobe. Quem não tá saltando, afasta, junta. Afasta, agacha, junta. Tá? Eu quero que você trabalhe no teu ritmo. Ó. Pé inteiro no chão. Quando você agacha, bumbum pra trás, ó. Bumbum pra trás, agacha e volta. Vem. Três, dois, e um. Respira dez segundinho só pra recuperar. E a gente já vai pro próximo. Próximo exercício. Ó. Tesoura frente e trás. Se você tá no ritmo mais acelerado, dá uma passadinha mais rápida. Se você, né, tá começando, faz mais devagar. Bora. Vem. Trocando o pé. Frente e trás. E eu quero que você mexa o braço junto aqui comigo, ó. Como se você estivesse correndo. Rit suaveira é isso. É como se eu levasse assim, ó. Um monte de esteira, um monte de aparelho de exercício aeróbico aí pra dentro da tua casa. A gente faz um trabalho cardiovascular, é aeróbico, muito forte, sem usar nenhum aparelho. Bora, trocando. Bora, trocando. Frente e trás. Se você tá no ritmo mais devagar, não tem problema. Vem junto aqui. E mantém o teu ritmo, tá? O que eu quero é que você conclua esse treino junto comigo. Vem. Três, mais um pouquinho. Dois e dez segundinhos. A gente sempre vai fazer essa pausa de dez segundinhos dentro do exercício e outro pra voltar a vida, né? Olha só. Agora a gente vai pro meio burpe. Meio burpe. Você não precisa tocar no chão, tá? Ó, você só desce, estende a perna, sobe e salta. Ó, quem tá num ritmo um pouquinho mais suave vai fazer o seguinte. Pega o sofá ou uma cadeira aí na tua casa. Apoia a mão e, ó, tá? Apoia a mão lá no sofá. Bora. Preparou? Junto comigo aqui e vem, ó. Quarenta segundos, tá? Apoia a mão, estende a perna, pé inteiro no chão e salta. Só quarenta segundos assim. Vem. Junto comigo. Saltou. Bora começar esse fim de semana do melhor jeito. Cuidando de você. Vem. Se começar a ficar muito intenso, você faz um pouco mais devagar. Quem tá aí no sofá, comigo aqui. Pisou, salta. Pisou. Bora. Aquele calorzinho tava tão boa essa semana. Mais um. E... Acabou. Né? Aquele calorzinho tava maravilhoso. Só pra dar o ar da graça pra gente que tava, né? Ficando quente. Você foi. Pega aí. Se você tem um ronchonete, você pode dar um ronchonete. Senão também não tem problema. Deita no chão, tá? Pede. Você conseguir. Se você quiser tirar aqui as mensagens pra não ficar ocupando a tela, você arrasta lá pra baixo. Ou dá dois cliques, que daí some, tá? Deita. Deita. Estende braço e perna. Eu quero abdominal militar. Ó, você vai sentar, abraçar a perna e deitar. Quem não consegue sentar até em cima, não tem problema. Faz curtinho aqui no chão, tá? Estende, toca a perna no chão e sobe. Bora. Preparou, subiu. Vem. Solta o ar em cima. Inspira lá embaixo. Toca a mão no chão. Mão e perna no chão, ó. Sobe e senta. Abraça e deita. Vem. Trabalhando aqui o abdômen, mulherada. Vamos lá. Deitou. Subiu. Isso aqui, ó. Já é um aquecimento pra você ir se preparando pra nossa maratona da definição intensa. Vem. Se você gosta de treino rápido, eficiente, que te dá resultado rápido, você não pode perder a maratona. Vem. Três. Três. Mais duas. Dois. Mais uma. E... Um. Ai, primeira série foi. E aí, quero saber as meninas que estão começando hoje, como é que foi, conseguiram concluir essa série. Toma uma água aí. As meninas que já são treinadas. Tudo certo? Como é que tá indo aí? Conta aqui pra mim. Conta pra mim. Aqui. Ó, gente. Isso é mentira. Já comecei a suar. Diz que tá frio. Toma água que a gente vai fazer três séries assim. Tá? Você entendeu? Primeiro exercício saltando. Pega muita coxa. Tá? Segundo, alternando perna. Coraçãozinho vai a milhão. Terceiro, meio burro que trabalha corpo inteiro. Depois o abdominal que a gente trabalha abdômen. Então assim, ó. O que eu falei pra você? É o corpo inteiro trabalhando nessa manhã de sábado aqui no nosso Rit Suadeira. Ah, Letô. Aquela suadeira que eu amo. Bah, tô morrendo aqui. Show de bola, gente. É assim que eu gosto. É assim que tem que ser. É assim que é o nosso treino Rit Suadeira. Nessa vibe. Prepara lá. A gente vai pra nossa segunda série, tá? Deixa eu passar aqui. Começa saltando e agachando. Ó, toca a mão no chão. Sobe. E eu adoro estar aqui com vocês ao vivo. Treinando. Essa vibe, né? Essa energia que a gente troca nos treinos é muito legal. Toca lá no chão e vê. Bora. Vem comigo. Só 40 segundos. Bumbum lá atrás. Sobe o braço. Agacha e sobe. Vem. Quem não tá saltando? Bora. Vem comigo aqui. Porque esse treino não vai ficar salvo. É só pra gente fazer ao vivo. Bora. Põe a mão no chão e subiu. Vem. Três. Mais um pouquinho. Deixa o braço não vai bem forte. Deixa a mão de queimar. Mais uma. Eu. É ou não é? Mais intenso do que você ficar caminhando a esteja. É, né? Vem. Vem na tesoura. Prepara. Respira. Respira direitinho, tá? Cuida de você não ficar respirando só pela boca muito esbaforeda assim. Senão pode dar aquela dorzinha aqui na barriga. Sabe aquela dor que a gente fala de respirar errado? Ó. Tocando o pé frente e atrás. Como se você estivesse correndo. Bora junto comigo aqui. Vamos lá, mulherada. Que o corpo do verão a gente constrói agora no inverno. Esses dias eu falei aqui. Não sei se vocês sabem. Mas no inverno é o momento mais favorável pra gente não agrecer. Perder peso. Por quê? Vem. Três. Dois. E um. Respira. O nosso corpo, ele gasta mais calorias pra se manter aquecido. Então o nosso gasto calórico no inverno, mesmo sem esses exercícios, já é maior. Claro que a gente tem mais fome também, né? Mas se você conseguir controlar a tua ingestão calórica, acrescentar uma rotina de exercício, né? Pela tua semana. É mais favorável pra você que quer emagrecer ou perder peso. Preparou? Vem no bando, vem no bando. Foi. Pisou. Sobe. Junto comigo aqui. 40 segundinhos. Eu sei que vocês amam o bando. Quando você traz o pé aqui pra saltar, é pé inteiro no chão e o joelho afastado, tá? Ó. Pé inteiro. Salta. Vem. Pisou. Pé inteiro. Salta. Quem tá lá no banco no sofá? Prepara. E vem. Vem. Salsa sem preguiça, hein? Pisou. Bora. Mais um pouquinho. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Mais uma. E... Um. Eita! Bom dia, Josi. Bora, Josi. Bora pro nosso treino, Josi. Vem. Cola aqui. Vamos treinar. É Henrique Soladeira. É Henrique Soladeira. Aquele treino rapidinho. Você gasta um monte de calorias. Prepara. Deita lá. Vai subir no abdominal militar. Preparou e vem. Ó. Abraça o joelho e desce. Toca tudo no chão. E vem. Só 40 segundos. Gente. Quando você desce, inspira. Quando sobe, solta o ar. Vem. Comigo aqui. A gente não vai contar o número de refeições, tá? Eu tô contando por tempo. São 40 segundos. Bora. Bora mandar embora aquela gordurinha da barriga que te incomoda. Que não te deixa fechar a calça jeans. Né? Bora recuperar aquela calça lá que não deixa mais, que você adora. Esse esforzinho aqui vale a pena, gente. Vem. Três. Dois. Mais uma. E. Um. Respira. Acabamos junto com a música. Respira. Que a gente vai fazer mais uma série. Agora é aquela hora que você toma água. Né? Recupera aí as energias, a força. Que tem mais uma série do nosso Rio de Suadeira. Como é que tá indo aí? Vai mais uma série. Vocês aguentam? Manda que vocês aguentem, que daí a gente faça. Então é isso, gente. Olha eu aqui, esbaforida. Ó. Derretendo. Eu também, Marci. Mas é bom, né? E é isso que eu tava falando aqui pra vocês. Aquele corpinho que a gente quer, né? Que a gente tanto sonha. Não tem padrão de beleza. Eu sou contra esse negócio de padrão de beleza, gente. Corpo bonito é aquele corpo que você se sente bem dentro dele, né? Então se eu me sinto melhor quando eu tô maior, mais musculosa, não? Ótimo. Se eu me sinto melhor quando eu tô mais magrinha, mais sequinha? Ótimo. Se eu me sinto bem com a gordurinha sobrando? Ótimo também. Entendeu? Agora o que não é legal é você não se sentir bem com você mesma e você não fazer nada pra mudar, tá? Eu tô aqui pra ajudar vocês a mudarem isso, a mudarem esse quadro. Ó, todo mundo dizendo vamos, vamos, vamos. E a conquistarem o corpo que vocês sonham, tá bom? Aquele corpo que vocês vão se sentir bem dentro dele. Prepara que a gente vai de novo lá pro agacha e saltar. Vamos soltar aqui, vou soltar até um fangue aqui pra nós. Bora. Preparou? Ó, pé afastadinho, agachou e saltou. Vem, já é a nossa última série. Bora lá. 40 segundos aqui comigo. Agachando e saltando. Vai. Bora. Sabadou das definidas. Agacha e salta, não para lá, hein? Vem, continua. Estamos juntos aqui. Vai. Prepara. Deixa eu só trocar aqui a música que não era o que eu queria. Vai, não desiste. Tô aqui. Vou subir a, subir o som. Vem. Ó, última série do nosso treinão rio de suadeira de hoje. Dá a casa aí. Vem. Tá quase acabando. Vem junto comigo. Agachou e saltou e subiu. 10 segundinhos. 9. 8. Vem que você consegue. 7. 6. 5. Deixa a poxa queimar. 3. Mais 2. 2. E. Uh! Bate forte mesmo, hein? Vem. Aquele 10 segundinho só pra recuperar. E a gente já vai chamar aqui na tesoura de novo. É a última série. Bora. Trocando. Frente e trás. Junto comigo aqui. Vamos, mulher. Troca. Pisa. E vem. Vai. Só 40 segundos. Eu sei que você tá ofegante. Eu sei que o coraçãozinho tá batendo o bote. Mas vem com mais um pouquinho aí que você consegue. Vamos liberar a endorfina. Que é aquele hormônio que faz a gente se sentir bem. Né? Sente aquele prazer, se bem estar. É aquela sensação boa que você tá fazendo. Alguma coisa por você. Bora. Mais um pouquinho. 5. 4. 3. 2. E 1. Uh! Vai respirar. E a gente vai vir aqui pro burro. Mais 40 segundos. Tá? Aguenta. Respira. Recupera. E quando começar o refrão a gente chama no burro. Ó. Vem. Pisou. Subiu. Pisou. Subiu. Quero ver. Muitos torno se marcando aí depois de acabar o treino. Tô de olho em vocês. Me marca que eu quero ver vocês como é que já acabaram o treino. Bora. Pisa. Sobe. Pisa. Pisa. Subiu. Vem junto comigo aqui. É isso a dele. Mais um pouco. Fica lá no banco. Fica lá no banco. Ó. Pisa. Vem. Não é porque você tá fazendo o exercício da forma mais leve dele aqui. Por exemplo, fazendo o burro aqui no banco. Você não tá queimando o máximo de calorias. Tá? Você tá queimando o teu máximo. Você tá dando o teu máximo. E é isso que importa. Dois. E. Uh. Gente, que é isso. Ah. Bora. Puxa o colchonete lá. Puxa o tapete. Mais um abdominal. Deita. Justo comigo. A última série. Pra gente finalizar o nosso treino. Coração vai ter que ter uma boca. Subiu. Sobe. Desce de lagar, tá? Não precisa acelerar a moda louca aqui, não. Vem. Devagar. Tossei pra força no abdômen. Solta o ar. Inspira, tudo desce. Vem. Tá quase. Mais um pouquinho. Bora. Vem junto comigo. É a nossa última série. Desse treinão de hoje. Vem. Vai no bolo. Mais três. Bora. Vem. Um. Vem. Dois. Mais uma. E. Ah. Fechamos. Mais um treino de suadeira. Pra conta. Ai, coisa boa. Coisa boa, gente. Levanta aí. Ah. A gente termina mesmo com a levada, mas é isso. É aquela sensação maravilhosa, né? Vamos dar uma alongadinha? Vamos alongar o corpinho. Olha aí, o que que eu falei. 10 e 29. Um minuto antes do que eu falei que a gente ia terminar. Um minuto antes do que eu falei que a gente ia terminar. Então, assim, ó. Não tem desculpa, né? Todo mundo tem 15, 20 minutinhos por dia pra treinar. Suadeira, Michelle. Suadeira, hein? Olha só. Fica aí. Fica aí que a gente vai alongar. Vamos relaxar agora, né? Estamos juntos as pernas. Escorrega a mão lá por trás da coxa, ó. Escorrega a mão lá por trás da coxa. Segura lá embaixo, lá no tornozelo. Respira fundo. Vamos voltar a calma. Volta devagarinho. Afasta bem as pernas. Leva todo o peso do corpo pra um lado. Aproveita agora, ó. Pra inspirar fundo. Solta o ar. Troca o lado. Respira. Volta lá no meio. Coloca as mãos no chão. Sobe devagarinho, juntando os pés. Ai, que sensação boa, né? Cruza os dedos lá embaixo. Sobe lá na frente. Vai lá em cima. Olha lá em cima. Tem gente que diz que não gosta de treinar, né? Gente, eu não entendo. Porque é um momento que você se conecta com o teu corpo. Claro, não vou ser hipócrita, né? Dói, dói. Cansa, cansa. Mas assim. Depois você pega gosto pela coisa. O que você fez, né? Os resultados, os benefícios. Puxa o braço ali na frente. Que o treino te causa. Você nunca mais abandona. Você não consegue. Você não consegue, você não quer. Né? Segura lá. São muitos benefícios. Tanto físicos, quanto pra nossa cabeça. A gente consegue relaxar. A gente consegue relaxar, limpiar o estresse. Puxa a cabeça lá no queixo. Aliás, queixo lá no peito. Ó, segura. O que eu falei? A cabeça relaxa. Viu que eu nem consegui formular uma frase agora por isso? Porque a nossa cabeça acaba relaxando. E solta. E solta. Ah.